Violador Spawn, o Soldado do Inferno. Introdução. Spawn, criado por Todd MC Farlane, é uma das personagens mais icônicas e sombrias dos quadrinhos. O universo de Spawn é repleto de elementos góticos, míticos e sobrenaturais, e um dos personagens que se destaca nesse cenário é o Violador, Violator, em inglês. Também conhecido como Soldado do Inferno, o Violador é um demônio astuto e malicioso que desempenha um papel fundamental na vida do anti-herói Spawn. Este artigo explora a origem, as características e o impacto do Violador no universo de Spawn. Origem e características. O Violador é um membro da raça demoníaca conhecida como Sklã do Inferno. Sua verdadeira forma é a de um demônio grotesco e deformado, com chifres, pele roxa e um sorriso sinistro. No entanto, o Violador é conhecido por sua habilidade de se transformar em uma forma mais humana, muitas vezes adotando a aparência de um palhaço. Essa forma é particularmente enganadora, pois máscara sua verdadeira natureza demoníaca e aumenta sua capacidade de manipulação. O personagem é também conhecido por seu papel como um emissário do Sr. Malebogia, um dos governantes do Inferno em Spawn. O Violador é frequentemente enviado à Terra para monitorar e influenciar os eventos relacionados a Spawn e as forças do céu. Ele é um antagonista recorrente de Spawn, representando a maldade e a tentação que constantemente desafiam o anti-herói a ceder à escuridão. Relação com Spawn. O Violador desempenha um papel complexo na vida de Spawn. Ele atua como um mentor sombrio, oferecendo conselhos ambíguos e frequentemente incitando Spawn a seguir um caminho mais violento e vingativo. No entanto, o relacionamento entre os dois personagens é permeado por uma tensão constante, uma vez que o Violador não é verdadeiramente leal a Spawn ou a qualquer outra causa. Sua lealdade está sempre voltada para o Inferno e seus próprios objetivos. Apesar de ser um inimigo de Spawn, o Violador também contribui para o desenvolvimento do personagem principal. Sua presença desafia Spawn a confrontar seus próprios demônios internos e a questionar a natureza de suas ações. Além disso, o Violador serve como um lembrete constante das escolhas que Spawn fez em sua vida anterior e das consequências de suas ações. Impacto na narrativa de Spawn. O Violador desempenha um papel fundamental na construção do universo sombrio e complexo de Spawn. Sua presença adiciona camadas de intriga e ambiguidade à história, mantendo os leitores envolvidos em um jogo de gato e rato entre o anti-herói e o demônio. A dualidade entre bem e mal personificada pelo relacionamento entre Spawn e o Violador reflete os desafios morais e as escolhas difíceis enfrentadas pelo protagonista. Além disso, o Violador contribui para a mitologia geral do universo de Spawn, revelando fragmentos do funcionamento interno do Inferno e das dinâmicas entre os demônios. Sua participação em eventos cruciais molda o destino de Spawn e de outros personagens, tornando-o um ator-chave em muitas histórias dentro desse mundo sombrio. Conclusão. O Violador, também conhecido como Soldado do Inferno, é um personagem icônico no universo de Spawn. Sua natureza demoníaca, astúcia e habilidades de manipulação o tornam uma presença intrigante e ameaçadora. Sua relação complexa com Spawn adiciona profundidade à narrativa, explorando temas de dualidade moral, tentação e redenção. Ao longo das histórias de Spawn, o Violador continua a desempenhar um papel vital, mantendo os leitores cativados e contribuindo para a rica mitologia do universo sombrio criado por Todd McFarlane. Curso de Pintura Digital com Diego Moscardini, Vagas Abertas. Acesse o link na descrição.